Muito bem, o senhor que dá o prazer, nos dá o prazer de estar aqui em estúdio e de falar para nós, chama-se Francisco Figueira, Fatito, é isso, não é cresceu em Macau e já se vai apresentar, porque o Francisco está aqui e porque é de motas, sobretudo, que vamos falar, ouça lá isto. O primeiro, o grande prémio, é a vitória do Hasegawa, ganhou os dois primeiros, mas acho que molhou. Olha a maneira de se falar antigamente. As corridas eram outras, os tempos eram outros, aliás, o registro do primeiro grande prémio, do final do primeiro grande prémio, os comentários e a vitória para os japoneses da Hasegawa, ele ganhou os dois primeiros grandes prémios de motas. Os tempos eram definitivamente outros, não eram? Então, Fachito Figueira, no seu computador, não, está aqui, apresente-se, chega-te um bocadinho mais para a frente, por favor. Fachito, introduz-me um bocadinho, para quem não te conheça, cresceste em Macau, nascesse em Macau, não? Boa noite, desculpa, 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 nós já estamos aqui há algum tempo. E boa noite a todos que nos ouvem. Pois, eu vivi em Macau 12 anos, eu vim com os meus pais, os meus pais tinham contratos de trabalho cá, eram os dois arquitetos, o teu pai é uma figura muito conhecida muito grata de Macau o arquiteto Francisco Figueiredo, o teu nome sim, já tenho o nome do meu pai daí o termo dado para faquita já não havia confusão sim, o meu pai tem essa obra do património dizem mesmo que foi ele o criador do património português em Macau e tu estiveste cá também com a tua família recentemente para uma homenagem uma grande foto que foi feito ao teu pai exatamente, tive, era uma homenagem e supostamente ia se dar o nome de uma rua com o nome dele mas acabou por não se fazer ainda absolutamente ainda vamos fazer o que ainda não foi feito e o que deve ser feito e tu chegas com idade? eu chego com 13 anos 13 anos a Macau 13 anos, liceu português liceu português durante uns anos calminho e comecei a crescer e comecei a gostar de motos que era por isso a minha história com as motos começa começa com que idade? começa com 16 anos sim, 16, 17 anos sem carta, claro e agora com o faquita ele vai nos levar a Macau desse tempo estamos em que ano? estamos em 1980 80? eu cheguei a Macau em 83 e lembro-me da primeira vez que fui ver corridas de rua foi na curva do Bela Vista onde é agora a residência consular eles faziam que era a marginal na altura exatamente na tua altura claro na Praia Grande exatamente na Praia Grande isso muito antes dos radares e dos carros estacionados na Praia Grande as corridas aconteciam só essas de rua aconteciam só por alturas do Grande Prémio não era só era o ano todo era o ano todo eu acho que era mesmo a única altura onde não acontecia era na altura do Grande Prémio era o ano todo todos os dias da semana era uma Macau completamente diferente é isso por já não havia os radares não havia esta altura e havia se calhar uma outra maneira de estar também sim, sim são muitos os fatores não havia tanta polícia não havia tantos carros não havia a polícia chinesa havia uma polícia portuguesa muito tolerante e basicamente não havia muito controle e era um tempo em que também havia um envolvimento muito maior não sei se por causa disso acontece isso ou o contrário um bocadinho de tudo que é concretamente no Grande Prémio de Macau participavam pilotos de motas havia corridas para os pilotos de motas de Macau nessa altura ou ainda não havia depois passava havia não todos esses chamados street racing não eu digo no Grande Prémio no Grande Prémio no Grande Prémio havia muitos muitos pilotos locais nas corridas motas sim 125 250 sim exatamente isso é um tempo que nós temos uma parte grande do auditório que já terá chegado muito depois disso e que não conhece essa sensibilidade eles chamavam isso o novice race pronto que era uma corrida com pilotos locais e de Hong Kong só locais e de Hong Kong pronto isso dava um maior envolvimento naturalmente havia um envolvimento entre as pessoas da terra e o seu Grande Prémio no caso de motas de respeito que não me parece haver neste momento mas já lá vamos já vemos que daqui a bocado quero-te fazer um desafio quero-te lançar um desafio mas o Fakito vem-te contar agora uma história que é absolutamente fantástica é daquelas histórias de de romana romance de conto não é? de novela sei lá estava a faltar um vocabulário peço desculpa quinta-feira muito longa hoje participas do Grande Prémio do Macau Franco Fakito sim sim mas se as pessoas forem a que ano foi? foi 83 84 85 participaste nesses anos todos sim mas há uma primeira vez sim a primeira vez é a vez da história mais engraçada que ano é que sabes? 83 1983 Francisco Figuera quando vocês estão a ouvir ele vai-se contar uma história ele participou do Grande Prémio agora agora eu lanço também um desafio que tem que ter piada que é mas se vocês forem aos registros aos arquivos escritos do Grande Prémio de Macau e às folhas de inscrição e não sei o que não vão lá não vão lá ver o nome de Francisco Figuera pois não? Faguete em 83? sim não vão mas tu participaste no Grande Prémio do Macau eu participei no Grande está aqui a história faça o favor senhor dê-nos esse prazer pois a história a história realmente olhando para trás é é muito engraçada mas eu hoje vejo o quão inconsciente eu era como dizia há bocadinho nós andávamos sempre ali um grupo valente de Macaenses fazíamos essas chamadas corridas à noite fins de tarde quer dizer nós sabíamos quem é que era mais rápido e quem é que andava sempre aí à frente e tu eras rápido e andavas à frente eu era era rápido eu para que não falsas modéstias mas não não há não há que ter falsas modéstias é realismo como já se vai dizer no treino não e pronto eu andava sempre sempre noites tardes manhãs tudo era por texto para umas corridas o que aconteceu foi que começaram a propor porque é que eu não corria no Grande Prémio porque é que eu não corria e porque é que eu e eu antes de mais não tinha carta isto este meu passado já com as motas já não foram anos sem carta e e então engendrámos um esquema que seria eu como não podia inscrever iria correr com o nome do outro chinês de um de um chinês que eu arranjaste literalmente alguém que fosse fazer um exame por ti não mas ao contrário tu é que ias entrevistar-me por ele entretanto ele disse que sim mas tínhamos que ser nós a pagar a inscrição e uma das condições era ele fazer o primeiro treino como é que vocês iam tu não eras louro quando eras mais novo eu era era louro e tinha o cabelo comprido cabelo comprido que vai estar inserido na história estes são dados da história como é que vocês tinham combinado o processo o processo todo então o processo seria que o primeiro dia de treinos era ele que fazia e o segundo dia de treinos era eu e faria também a corrida e assim foi ele fez os primeiros treinos com a mesma mota mas estamos aqui a falar de uma pessoa da etnia chinesa eventualmente a vossa complexão física até podia ser relativamente parecida mas nem sequer era e de um loiro de um cabelo comprido de uma pessoa de lá pessoas um ocidental e um oriental como é que vocês como é que passavam como é que como é que tu passavas porque tu é que passaste por oriental não é? a verdade é exatamente o meu nome era Leon Chivai agora fisicamente como é que vocês dão a volta a isto quando para a moto para aparecer foi simples porque eu mesmo nos primeiros treinos andei vestido normal enquanto ele corria e no segundo treino o que é que é vestido normal? vestido sem o fato de corrida exatamente estavas como espectador ou apoiante ou qualquer coisa fazes parte da equipa andava nas boxes mas e no segundo dia andei também de t-shirt e vestido até mesmo a dez minutos antes do treino escondi-me fui vestir o fato pus o capacete tinha o capacete igual naturalmente claro claro pus o capacete vesti o fato e arranquei para os treinos recorda aqui nos primeiros treinos ele tinha ficado em que lugar? vigésimo ele não era não tinha a diferença é grande entre a vossa entre as vossas entre as vossas capacidades no circuito como piloto sim neste caso era porque as motos eram muito idênticas e pronto mas não era a mesma mota? não o que eu digo é das outras motas ah não mas eu estou a falar em concreto entre vocês os dois porque aqui é que vai começar o Busillis sim sim a diferença era grande grande foi grande demais eu acho que ele quis ir mesmo só por curiosidade porque ele no fundo não quis fazer aquele primeiro treino só por curiosidade e não resultou bem pois porque não havia necessidade de facto de ele fazer o treino não havia não mas era uma das condições que ele impôs ele tinha ficado em vigésimo vigésimo sim vigésimo qualquer coisa e de repente o piloto que tinha ficado em vigésimo qualquer coisa na outra sessão aparece em primeiro lugar com a pole position exatamente e esse já eras tu o acidental do cabelo amarelo eras tu foste tu essa pole position fui eu e pronto e aí começaram as dúvidas começaram as questões e eu acho que houve depois houve denúncia houve denúncia à direção porque a primeira vez que contaram a história disseram que se trata do teu cabelo também a sair do capacete e que alguém terá reparado nisso é possível ou não ou é já é aquela quem conta um ponto não acho que não acho que aquilo foi alguém porque entretanto pronto nós estávamos no dia da corrida nós estávamos já todos juntos eu também me vesti mesmo à última isso ficou vocês pensavam que isto estava a continuar até ao dia da corrida mesmo sim sim eu só fui descoberto antes da corrida mesmo já na grelha ou não a caminho não antes da volta de reconhecimento aí foram lá chamados nós estávamos todos mesmo ali na box todos juntos depois motos a trabalhar tudo pronto para a volta para irmos para a grelha e eu vejo que vem um senhor de organização com outra senhora inglês e com polícia e pronto e chegam ao pé de mim olham para o nome que estava escrito na moto que era o nome do leão que tia vai e olharam para mim começaram-me a tirar o capacete eu até disse não deixa eu estar que eu tiro o capacete e quando tiraram o capacete viram um acidental na moto que estava a tripostal e perceberam que que as suspeitas eram eram fundadas foi suave a saída foi discreta foi foi porque Macau era muito pequeno na altura e era governo português e todos nós tínhamos alguma influência e conhecimento e imediatamente eu se não me engano foi o Rogério Santos que na altura era o presidente do Miguel Senado também ele sabia quem eu era e pronto o filho era meu amigo aquelas coisas da altura o Nuno que trabalhou aqui na rádio também na rádio na rádio Macau mas nos outros estúdios Xavier Pereira o Nuno Santos e pronto e depois ele até veio falar comigo e disse pronto para o ano tiras a carta e voltas cá não houve nenhuma sanção não ficou-se por aí ficou-se por aí inclusive assisti à partida deles todos ficou lá o meu lugar engraçado ficou lá o meu lugar em Brém não usava ninguém na polpozista não no lugar físico na polpozista isso é uma dentro do desfecho é um dado positivo ninguém foi ocupar o lugar na polpozista que era teu é engraçado porque eu tenho fotografias disso é tenho lá o lugarzinho põe lá uma aí no Instagram ou qualquer coisa Faquito Figueira é o Francisco Figueira o teu Instagram Faquito Faquito Figueira Faquito Figueira vão lá se lembrar põe lá uma fotografia dessa quando chegás a Portugal agora Faquito nós podíamos ficar aqui a conversar muito obrigado por teres partilhado esta história com connosco é um prazer é um prazer muito obrigado obrigado mesmo e ao apesar quando me cruzei com o Faquito quando fui ter com ele o acidente tínhamos combinado eu disse de facto eu não tenho não tenho assim nem postagens bandazinhadas não tenho assim heróis de infância nem super heróis não sei o quê mas tenho uma curiosidade e um gosto especial em um dia de ir a falar com o Faquito e como o Faquito já tínhamos falado no Facebook mas não há nada como de facto vermos as pessoas e é um prazer mais uma vez obrigado Faquito noutra ocasião vamos falar mais sobre outras coisas que nos podes contar e só nos podes contar com a tua visão e a tua perspectiva e a tua história será um prazer muito obrigado mas eu agora não posso